A cidade ocupa mais ou menos três horas e vinte e três. A central tem uma chamada com um acidente bastante forte, mas o raciocínio tem uma chave na altura de sun and shade óptica entre um auto e um Bromber. A patrulha chega de viajar e não está pedindo para a ambulância mirando a situação de três vítimas no momento. Agora bem compreender que o Nissan Sentra vai indo seis e o raciocínio está vindo no norte, onde o Nissan Sentra vai virar a sua mão e o impacto vai tomar lugar e o raciocínio vai dar o gelo. No momento em que a patrulha chega no lugar, tem dois homens, o Riba Caminda e um no Nissan Sentra. A ambulância assistiu dois para o Riba Caminda, mas, lamentávelmente, não pode fazer nada mais para nós. e onde ela vai oferta controla esse chofer de Nissan Sentra e toda a roupa crítica não estabelece e vai com ele de viajar o hospital. Então, o departamento de tráfico vai chegar no lugar, também o BFTO, o Slacht of Hulpe e o Bromber também dá uma polícia humana em momento em ano. O fiscal também chega no lugar, porque ela dá uma ordem para tomar duas curvas de desluxo. Então, eu posso compreender que por quatro horas, depois que você chega no lugar e está constatando muito de dois muito homens aqui, com o sonzinho na banda do Nissan Sentra, está o Wendel A. Deleu, nasci 25 de dezembro de 1995 na Aruba, e o manejador de Bromber e Hayabusa, está o Robin Dillon A. Lawrence, nasci 1 de octubre de 1995 na Aruba. Então, assim é que é um caso muito lamentável, nada de três e de quatro mortos de tráfico. Não é que um viaja mais de corpo policial nos que manda uma conscientização para, por favor, ir um pouco a pouco para a camisa, respeitar outro, respeitar a lei de tráfico. Porque aqui tem duas famílias de um dolor enorme. Nosso corpo policial está mandando a roupa e força de momento aqui para as famílias de morrer. na cidade do Rio de Janeiro. Se você quiser, como eu disse anteriormente, que o Nissan Sentra vai indo certo, a vira na sua mão direita, sem pagamento, que o momento é que o Hayabusa está vindo na direção norte. Na onda de Hayabusa, a clave não é alto. E agora, o dano no material está horrível. Porque aqui, com emoção, é que a perda na vida instantaneamente. Eu posso compreender que o ônibus está baixando, vai indo trans. Na onda, em momento, uma maneira forte e não apagando com o tráfico contrário com o Hayabusa. Na onda, em momento, o Hayabusa a clave na banda do ônibus, a banda de passageiros. E na onda, com o ônibus, o impacto é assim, na forte, que o ônibus vira cara para o Nortevec.